Olá pessoal, eu sou a Suelen Vieira, estudante de doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, orientada pela professora doutora Ana Beatriz de Oliveira. O estudo que venho compartilhar com vocês e que foi aprovado para apresentação no ABERGO 2023 é referente à minha pesquisa do mestrado. Iniciei o mestrado durante o período da pandemia de Covid-19 e naquele momento tão desafiador para o mundo, escolhi direcionar meu estudo para os trabalhadores da área da saúde, mais especificamente os trabalhadores dos hospitais. Na época, vocês devem se lembrar, todos os olhares estavam voltados para esses trabalhadores. Eram muitas as notícias dos desafios que eles estavam enfrentando durante a jornada de trabalho nos hospitais. Além da sobrecarga, o medo do desconhecido também era uma realidade para todos eles. Diante desse contexto, e sabendo que os trabalhadores dos hospitais são suscetíveis a doenças e riscos emerentes ao cenário hospitalar, como jornadas de trabalho prolongadas, conviver com a morte e sofrimento, dentre outros fatores apontados pela literatura, tudo isso fez com que pensássemos como estaria a saúde física e mental desses trabalhadores num período desafiador da pandemia de Covid-19, com a alta demanda de pacientes com necessidade de internação. A partir disso, buscamos pesquisar as variáveis físicas e mentais já estudadas nessa população, com instrumentos traduzidos e validados para a cultura brasileira e que até então tinham sido aplicados fora do contexto do pandêmico. Após essa busca, elegemos as seguintes variáveis de interesse, a síndrome de burnout, distúrbios músculos esqueléticos, fadiga e o engajamento no trabalho. Os instrumentos foram aplicados através de questionários online e impresso, com os trabalhadores assistenciais e administrativos dos hospitais universitários do Brasil. Após aprovação do Comitê de Ética, conseguimos voluntários nos hospitais da Rede Abser, de São Carlos, Curitiba, Pelotas, Florianópolis, Vitória, Dourados, Petrolina, Uberaba e Brasília. Através da análise dos dados, pudemos observar um número elevado de trabalhadores com sintomas da síndrome de burnout, que chegou a 40% dos trabalhadores assistenciais, sendo que mais de 65% de trabalhadores no geral apresentaram sintomas de fadiga. Houve também um alto percentual de trabalhadores com relato de dores músculo-esqueléticas e, como esperado, a maior parte dos trabalhadores demonstraram nível médio de engajamento no trabalho. Foi possível, através desse estudo, quantificar o sofrimento físico e mental desses trabalhadores, responsáveis por prestar assistência direta aos pacientes com Covid-19, com destaque para síndrome de burnout, que pode seguir trazendo aspectos negativos para a vida desses trabalhadores. Nossos resultados apontam a necessidade de estratégias de promoção, prevenção ou reabilitação sejam projetadas. A disponibilidade de grupos de acolhida, apoio psicológico e intervenções ergonômicas durante períodos de alta complexidade de atendimento, como em pandemia, pode trazer resultados positivos e merecem atenção e investigação futura. Dessa forma, acreditamos que poderemos contribuir com o ambiente de trabalho com menos efeitos nocivos à saúde desses trabalhadores. Muito obrigada! Legenda por Sônia Ruberti